Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, seja bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como limpar o seu tênis branco. Eu separei o branco porque é uma cor que mais encarga, então a gente vê que esse modelo tá bem sujo. Esse aqui é o Air Force One, galera, mas independente do modelo que você tiver, outras cores também, dá pra você fazer esse mesmo procedimento que eu vou mostrar pra vocês agora, certo? Já peço pra vocês, fortalece no like, já se inscreva no meu canal. Agora eu vou deixar a câmera aqui no baixo pra eu mostrar pra vocês aí certinho, então confere aí. Ó galera, então eu tirei os cadarços, eu vou deixar ele de molho enquanto eu limpo o tênis no sabão e pó, galera. Um pouquinho de água, um pouco de sabão e pó pra tirar essa sujeira porque ele tá bem amarelado, certo? Então vamos lá galera, agora eu vou mostrar pra vocês, é bem simples. Eu vou tentar dar um talento nesse tênis porque como que ele tá, ele tá muito, mas muito sujo, ó. Pela luz, vocês conseguem ver. Então aqui é bem simples, ó, aqui tem uma vasilha com água, tem esse detergente aqui, que é aquele que vende no mercado, dois e pouco, esse aqui mesmo da IP, transparente, né, um neutro. E aqui, ó, bicarbonato de sódio, esse aqui também vende no mercado, esse aqui é de farmácia, porém é a mesma coisa. Aí aqui tem uma escovinha pra gente passar sobre o tênis. Uma borracha, galera, eu vou mostrar pra vocês o motivo porque ele tá muito, mas muito sujo, muito amarelo. Aqui é uma colher pra gente usar aqui pra pôr o bicarbonato e aqui um pano limpo, um pano branco, né, pode ser de qualquer cor. Eu peguei esse branco pra gente ver a sujeira que vai sair desse tênis. Então é bem simples, a gente vai pegar aqui o detergente, aí você pode colocar aqui, ó, pode colocar à vontade. Eu já coloquei aqui uma quantidade pra lavar um outro tênis outro dia, deu super certo. Então vamos, ó, assim, ó, aí eu vou colocar uma colher dessa aqui, ó, tá vendo a colherzinha dessa aqui, aqui na água, fechar aqui pra não cair. E vamos dar um talento nesse tênis porque ele tá muito sujo, galera, vocês misturam bastante aqui. Ó, galera, então eu liberei a mesa, né, pra ficar com espaço melhor pra gente trabalhar aqui. Então eu vou começar limpando aqui o tênis, aqui tá o detergente bicarbonato já bem misturado, ó. E eu vou começar passando sobre o cabedal do tênis, vou explicando aqui pra vocês, ó. Então não tente não encharcar tanto, sabe, pegar e jogar bastante sobre o tênis. A gente vai passando, ó, assim de leve. Outra coisa, já deixei o pano aqui no esquema, galera, é pra gente ir tirando o excesso. Tipo, a gente vai limpando e já vai tirando pra não deixar encharcar. Vocês verem como vai ficar bacana. Eu vou dar um talento nesse tênis, é, além aqui do bicarbonato, né, que eu mostrei pra vocês aqui. Eu vou tentar usar também a borracha, porque esse amarelo aqui da entressola, ele é mais difícil de sair. A gente vai ver se funciona também no esqueminha ali, certo? Então vamos lá. É bem de boa pra limpar, galera. Só passando assim, ó, sobre as partes aqui que tá mais sujo. Sobre as partes que tá mais sujo, não. Sobre esse aqui, principalmente, tá todo sujo. Mas se caso você comprou um tênis novo, usou somente uma, duas vezes, e você quer limpar, aí você já pode tá fazendo esse procedimento. Porém, indicam nesses modelos que tá bem sujo mesmo, galera. Porque se o tênis é novo, dá pra você usar somente um pano úmido e um pouquinho de detergente neutro. Se esse caso for esse couro aqui, ó. Tá vendo? Aqui já tá com excesso. Aí a gente já pega aqui, ó. Já vai tirando. Tá vendo? Olha como vai ficando branquinho, ó. Olha que bacana. Show demais. E vamos tentar dar aquele talentão no modelo. Que nem aqui, ó, tem essas partes que tá mais escuras. Se liga, ó. Ó. Tá vendo, ó? Olha como que tá isso aqui. E aí, galera, tem alguns couros, que nem o Nobook, que é um couro aquele puxado mais pro têxtil. Então, galera, tem que tomar mais cuidado, porque aquele couro, ele é delicado. Então, se você pegar uma escova, assim, do mesmo esquema que eu tô fazendo aqui, pode ser que estrague o tênis, porque aquele couro é diferente. O que que eu faço? Eu vou mostrar ali depois pra vocês qual couro que é. Que é o Nobook, que eu tenho outros modelos de tênis, que eu faço outro procedimento. Ó, tá muito sujo, ó. Se liga, ó. Como eu disse pra vocês, o bacana é não encharcar ele pra não ficar caindo dentro do tênis, galera. E esses modelos não pode jogar na máquina, deixar de molho, porque estraga, galera. Principalmente esse modelo. Air Force One, ele tem que tomar cuidado, senão ele estraga. A parte de dentro tem algumas partes. Se deixar de molho, já era. Ó, tá vendo? Então você vai esfregando o que vai saindo, ó. Às vezes pode deixar um pouquinho aqui, ó, passando, agindo. Tá vendo aqui, ó? E a gente vai passando em outras partes, ó. Agora eu vou passar aqui. Se liga nessa parte aqui, que em malha, ó. Ó. Olha isso. Olha como tá saindo, tá vendo? Ó. Ó. Já compartilha o vídeo aí, galera, que ajuda demais, demais mesmo o canal. Você que gosta de tênis, outilete, promoções, o canal aqui eu sempre tô trazendo esse tipo de conteúdo, pra que a gente me acompanhe faz um tempo. Tá ligado? E outra coisa, galera, eu trouxe aqui o tênis branco. Independente da cor do tênis que você tiver, dá pra você fazer a mesma coisa. Eu trouxe esse branco, porque é o que a gente tem mais dificuldade pra limpar, né, ó. Essa parte da língua tá muito, mas muito encardida mesmo, ó. Muito, muito, muito mesmo, ó. Pode esfregar. Aí vamos tirar um pouco o excesso aqui, que eu não gosto que ele fica muito molhado, ó. E a gente vai repetindo o processo novamente. Olha como tá branquinho essa parte já, ó. Mas não tá bom, vou deixar ele, vou tentar deixar ele novo de novo, galera. Bem limpo mesmo. Vamos lá. Olha essa parte, como que tá, ó. Tá muito, mas muito sujo, ó. Ó, galera, dei um talentinho aqui, depois a gente vai voltar pro cabedal. Mas agora eu quero explicar pra vocês, ó, ele tá muito, mas muito sujo a parte de dentro. Certo? Essa parte aqui é mais difícil pra limpar, galera. Mas eu vou fazer o mesmo procedimento. Porém, eu vou ir tirando com o pano, galera. Conforme eu vou limpando, eu já vou passando o pano pra tirar o excesso. Logo depois, galera, eu vou ensinar pra vocês também, não deixar, porque ele fica meio com o aspecto de... que tá grudando, por causa do detergente e do bicarbonato. Aí você passa um paninho depois, com água limpa, ou paninho úmido, pra tirar esse excesso. Mas eu vou mostrar pra vocês agora, aqui na parte de dentro, que é a parte mais difícil de limpar. Certo? Como ele não pode molhar, lavar, jogar na máquina, essas coisas, eu vou fazer dessa forma. Então eu vou fazer o mesmo procedimento, aqui na parte de dentro. Tá vendo, ó? Se ele for novo, bem branquinho, galera, eu não indico fazer isso, porque ele mancha. porque ele, como é um... como posso explicar, tipo uma almofadinha aqui dentro, acaba absorvendo a sujeira. Então a gente vai tentar limpar aqui por cima, pra tirar essa parte aqui mais escura. Tá vendo, ó? Então eu vou passar, e já vou tirando aqui o excesso da sujeira, tá vendo, ó? Pra não absorver mais pra espuma. Se isso o ângulo aí, vocês estão conseguindo ver direitinho, mas tá limpando, ó. Ele tá saindo a... essa sujeira interna aqui, ó. Ó, como já tá limpando, ó. Já tá a diferença. A gente consegue perceber, é, perceber pela forma que ele tava antes. Né? Ele tava bem mais sujo. Tá saindo, ó. Essas partes aqui, ó. Galera, limpou muito, mas muito mesmo a parte de dentro. Olha isso. Olha aqui, ó. Ele tava tudo, mas tudo sujo. Ali ele tá rasgado, ó. Ali na parte de dentro. Mas, ó. Limpou muito, mas muito mesmo. Tem algumas partes aqui, que precisa reforçar, ó. São essas partes mais difíceis, ó. As partes aqui da dobra. Mas ele ficou muito, mas muito limpinho na parte de dentro. Bem diferente do que estava antes. Vou mostrar pra vocês, que nem nessa parte aqui. Ó, como que tá, ó. Tá vendo, ó? Tudo encardido, ó. Se liga. Olha como limpa. Olha isso. Tá vendo, ó? Quem lembra aí a diferença que tava antes, ó? Olha isso. Sai bastante. Pode passar mais. Se você tiver tempo de esfregar, galera. Pode continuar esfregando, que vai saindo. Quanto mais você limpa, mais sai a sujeira. Ó, aqui a parte de dentro ficou muito bom, mas muito bom mesmo, ó. Tá vendo? Porém, ele fica, como eu disse pra vocês, ele fica meio pouquinho aqui, ó. Num aspecto que tá meio grudento. Só passar um pano limpo. Úmido, né? Sem nada. Mas, ó. A parte de dentro deu um talento. Tem essas partes aqui, ó. Tá vendo? Mais aqui, mais profundo. Dá pra limpar também, só passando lá e depois tirando o excesso com o pano aqui do sabão que você vai limpando a parte de dentro. Mas, ó. Já deu uma diferença. Tá vendo, ó? Se a gente deixasse de limpar aqui, ele ia ficar bem escuro. O cabedal mais claro e aqui bem escuro. mas deu aqui uma clareada. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Aí, né, galera? Essas partes mais amarelas aqui, ó. Provavelmente não vai sair porque como é mancha de tempo, galera. Tipo, esse tênis aqui, ele é muito antigo. Tá gastando bastante a... Aqui no cabedal tem uma partezinha aqui também, ó. Mas não vai sair com a borracha essa parte. Isso aqui, galera, essa parte aqui, ó. É devido ao sol, o tempo de uso também, ele vai ficando velho. E como é o branco, ele acaba encardindo. É mais difícil tirar isso aqui, ó. Que nem com essa. Tem uma borracha mais específica, que é uma de tirar cola. Talvez pode ser que melhore essa mancha. Ó, parece que tá saindo um pouquinho, mas acho que é a impressão mesmo. Tá vendo, ó? É no céu quase a mancha. Mas tem umas partes que estão mais escuras que dá pra vocês passarem também, ó. Deixa eu ver se tem alguma parte aqui. Ó, galera, então ele ficou bom. Deixa eu dar a volta aqui. Ó, ele limpou bastante, tá vendo, ó? Questão do, do, do cabedal que tava bem sujo. Essa parte aqui também, ó. Na parte da frente. Esse amarelo aqui é mais difícil de tirar devido ao tempo dele, ó. Mas de resto ele ficou bem bacana. Nessa parte que a gente consegue ver a diferença, tá vendo, ó? Ó, assim, ó. Aqui dentro. Aí pode continuar passando mais, galera. Aqui vai tirando mais a sujeira. No outro par, vou fazer o mesmo procedimento. Vou mostrar o resultado pra vocês. E já volto aqui também pra gente colocar o, o cadarço junto, certo? Ó, mas tá show. Ó, galera, ensinar pra vocês como passar o cadarço do Air Force One, ó. Então vocês vêm aqui, vem essa chapinha, né? Se caso você quiser deixar, você passa assim, ó. Passa então por cima, certo? Já vem aqui, ó. Passa nessa outra parte. E aqui, galera, você tenta deixar ele bem retinho. Aí você vem aqui e deixa ele aqui no meio, ó. Deixa eu medir aqui pra deixar certinho, ó. Aí sempre tenta deixar retinho porque facilita na hora de passar o cadarço, ó. e aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal